Oi gente, vou fazer uma sobremesa com doce de leite esse doce de leite aqui eu fiz caseiro, né? é... usei na panela de pressão esse leite condensado, uns 40 minutos vou botar ele na vaza pra vocês verem onde ficou bem moreno mas a consistência eu achei ralo, né? pode ser a marca do do leite condensado, né? porque eu já vi que outras marcas fica mais grosso esse aqui ficou um pouco líquido olha o que eu fiz ontem, tá na geladeira, viu? aí eu vou colocar aqui na vaza pra vocês verem não tá tão ralo, mas tá pra os outros que eu já fiz na panela de pressão de caixinha fica mais consistente isso aqui ficou mais mais coisa, mas dá certo do mesmo jeito importância não vou rapar aqui e já já eu volto e eu vou usar, gente um pouco de creme de leite, né? como tá cremoso sabe, gente? mas não tá como os outros condensados que eu já fiz, né? fica mais grossão mas tudo bem, né? dá certo deixa eu abrir aqui o creme de leite vou ficar vendo a consistência, né? aqui, ó pros outros que eu já fiz agora tá uma delícia, viu? ó que lindo tá gostoso tá bem gostoso, tá? só não tá bem consistente como eu faço com outras marcas que eu já fiz mas essas marquinhas conhecidas, sabe? de mercadinho melhozinho tudo mas dá certo, né? tá vendo? ficou cremoso mas também é gostoso, né, gente? deixa eu acessar pra frente um pouquinho aí eu vou botar aos pouquinhos o creme de leite, né? eu vou aqui mexendo eu não gosto como você sabe, né? é doce pra mim tem que ser suave, né? muito assim enjoativo eu não gosto não aí vai a gosto, viu? mas você vai fazendo você vai provando eu vou fazer uma cobertura também e se vocês quiserem você faz uma travessa só você faz individual tá bom, meus amores? eu vou fazer individual eu acredito, né? se fosse outro leite condensado a consistência fica mais durinho eu uso até mais creme de leite mas como esse aqui ficou bem cremoso eu uso a menos ó, gente de uma caixinha sobrou só um pouquinho só eu achei um dedinho que sobrou aqui da caixinha pra mim já tá bom já aqui até o sabor tá mais suave o doce agora eu vou pegar ali as travessas peguei essa travessa aqui travessa não é como é que fala? esses potezinhos de sobremesa eu comprei até um na chupita pra chegar outro modelo e também vou comprar um grande, né? pra fazer aquelas travessas bonitas redondas, grandonas que eu não tenho não aí eu vou comprar também pra gravar pra vocês eu vou botar aqui e vou levar à geladeira até pegar bastante consistência e quando pegar mais consistência eu vou fazer outra cobertura eu peguei eu peguei outro outro coisa ali, né? como é que chama? outra vasilinha sobremesa agora a gente vou levar pra geladeira e quando gelar bastante eu vou fazer uma cobertura gente, agora eu vou preparar outra cobertura eu vou botar aqui um restinho que sobrou do creme de leite se caso precisar eu coloco mais eu vou esquentar eu vou esperar essa aqui ferver mas eu acho que vou pegar outra caixinha primeiro eu vou testar esse se precisar eu coloco outro gente, o restinho que sobrou do creme de leite coloquei aqui na panela vou preparar outro recheio e vou deixar esse creme de leite aqui ferver ó, já tá fervendo e eu vou usar aqui esse chocolate ó é 40% cacau eu vou cortar aqui tem tem meio dele, tá vendo? eu comi pouco tem meio vou colocar aqui dentro se caso precisar eu coloco mais creme de leite ou se você tiver micro-ondas você derrete no micro-ondas aí no micro-ondas você vai derretendo aos poucos pra não queimar né gente e aqui eu acho que não precisa colocar creme de leite mais não eu acho esse tantinho já vai dar o ponto do nosso recheio de chocolate tá vendo que derrete basta só você esquentar o creme de leite vou dar uma mexidinha aqui e vou deixar esse recheio esfriar eu vou levar pra geladeira pra pegar uma consistência né tá vendo gente vai ficar ótimo aí se você tiver micro-ondas né você derrete não tá ficando bonita eu botei aquele recheio que sobrou que eu fiz um doce de leite aquele recheio acho que sobrou um dedo um dedinho sobrou tá vendo tá cremoso vai ficar mais cremoso deixa esfriar eu acho que nem botar na geladeira eu vou deixar aqui no fogão mesmo vai tá consistência boa já tá vendo ó eu botei vocês aqui no tripé aí ó vou mostrar melhor vocês aqui com a mão só né pra mexer tudo fica ruim aí tá vendo o tantinho de creme de leite foi o ponto ó tá bem cremoso agora eu vou deixar o chocolate esfriar um pouco e eu vou botar ali no meu minha sobremesa eu tirei a sobremesa gente da geladeira pra vocês verem melhor ainda não pegou tanta consistência mas aí eu já vou colocar aqui uns pinguinhos assim essa sobremesa gente fica uma delícia o coração não é comigo não eu faço a sobremesa doce assim mas pra nós decorar minha filha só Jesus mas o importante é o sabor né o importante é isso então vai põe doce tchau 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 Aí gente, nossa sobremesa Bem gostosa Bem fácil de fazer E uma coisinha assim diferente Tá bom meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de colocar o dedo no like Se inscrever, compartilhar, comentar o que vocês acharam E façam, me falem, mandem foto E se não me seguem lá no Instagram É Giovana Veloso Tudo junto, arroba Giovana Veloso Eu tô lá em tempo real, gente Eu posto as coisas que eu faço aqui pro almoço Tá bom? Porque o YouTube é editado, né? E lá é tudo mais ao vivo, né? No Instagram, tá bom? Espero vocês todos lá Um grande beijo, um cheiro, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau